Dorme, dorme menina Eu estou aqui Vá sonhar, ainda é tempo, menininha Vá, vá dormir Sonha, sonhos, cor de rosa Passeia no céu e no mar Apanha o mundo no teu sonho, menininha E não deixa ninguém roubar Olha, não reparta com ninguém Os teus sonhos de menina Dorme, dorme Dorme, sonha, menininha Sonha, é tempo ainda Dorme, dorme menina Eu estou aqui Vá sonhar, ainda é tempo, menininha Vá, vá dormir Vá, vá dormir